Olha, ao apagar das luzes de 2021, o Executivo Municipal enviou à Câmara Municipal dois projetos de suplementação de verbas. Eles constam a compra de ambulâncias, a compra de alguns imóveis para aquisição do município. Esse projeto deu entrada aqui numa reunião que durou dois minutos e meio na última segunda-feira. Marcada uma segunda reunião extraordinária, já visto o recesso da Câmara para esta quarta-feira, a reunião que estava marcada para começar às nove da manhã, ela veio começar próximo do meio-dia. Com muitas informações e encontros, tanto de pessoas da Prefeitura quanto da Câmara, ela acabou acontecendo, os dois projetos foram aprovados. Foi necessária aqui a presença do contador Ivaldeci, Polito, que diz o que aconteceu com os projetos e de repente por que também, apesar de votar contrário por todos os vereadores de oposição na Câmara, ele foi aprovado. Qual a explicação dada aqui e o que era que tinha realmente de errado no projeto que foi corrigido? Ivaldeci. É natural, é um projeto polêmico, todos eles que tratam de orçamento, têm suas classificações orçamentárias. Existiu dúvida na casa, eu cheguei e expliquei, os vereadores se sentiram convencidos. Claro, tem da oposição alguns que não quiseram votar, isso é um respeito ao poder legislativo, que é grande, é quem decide. Mas a explicação quanto à nomenclatura das rúbricas orçamentárias foram todas dadas. Inclusive a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, que não sou eu, ela dita a regra, que é a portaria 163 de maio de 2021, de 2001, ela trata dessa nomenclatura. Então, tão somente expliquei. Outras coisas são sistemas, o sistema que está rodando hoje na Prefeitura, está gerenciando a contabilidade, é de um orçamento que o prefeito Orlando não voltou. É natural que exista qualquer classificação 00 ou 99, que ela venha só contemplar a nomenclatura de banco de dados de sistema. Quanto aos elementos econômicos e os programas, atenderam todos. Por exemplo, se eu falar aqui no elemento 319004, estou falando em contratação por tempo determinado. E nós tínhamos três rúbricas com três fontes de recursos diferentes, que foram explicadas as fontes de recursos. É natural, é uma grandeza que existe na discussão. O governo se sente contemplado, nós nos sentimos contemplados, porque estreita o relacionamento de se fazer mais entender o orçamento público. Você diria que o projeto foi aborçado pelo bom senso dos vereadores? Acredito que sim. A discussão é natural, existiu o bom senso. Os vereadores entenderam em sua maioria por si só, torna-se lei. E o que é que diz a legislação, a Constituição Federal na legislação orçamentária? O que prevalece é quando a lei, uma vez aprovada, será contemplada como todo no orçamento. Era um projeto de lei que, inclusive, o prefeito Orlando Jorge fez com grandeza, no mês de julho aqui, pediu a essa casa um crédito especial para acudir o Covid na média e alta complexidade e na atenção básica. Não se utilizou dessas dotações todas, agora suprime elas para suplementar a aquisição de dois imóveis e compra de duas ambulâncias. Então, é nessa grandeza que a administração, a gestão Orlando Jorge, vem trabalhando o orçamento público. Do outro lado, você pede à Câmara, mostra que tem um dinheiro e o que vai comprar. Isso é muito bom para a população limoerense. A execução desse projeto será já no início do ano, de 2022? Já iniciamos hoje. Hoje mesmo, a gente recepcionando uma vez aqui o presidente da casa, mandando o projeto. Já vai estar contemplado no orçamento de 21, está se tomando todas as providências nas aquisições. A gente já vai cuidar. O prefeito disse que não cessa 30, 31. A gente vai estar o tempo todo aí trabalhando, se dedicando, porque foi para isso que ele foi eleito, deixou muito bem claro com os secretários e as assessorias que não terá dia nem hora, estará todo mundo sempre de plantão para atender a população de limoerense. Esse é o lema que Orlando Jorge tem pregado com bastante austeridade. É um prefeito que foi secretário de saúde, conhece de saúde pública e com excelência de sua cidade limoeiro. Hoje está como prefeito. No fechado das contas, traz duvidades para a gente, técnico, para a população, para se organizar. É uma dotação no orçamento que a gente está conversando ela aqui na Câmara. E do outro lado, o dinheiro está ouvindo a história que é se fazendo aqui, executando, limpenhando, liquidando e pagando. Ok, conversamos com o Invaldeci. Por 12 votos a 4, o projeto foi aprovado. Os dois projetos, a implementação de reba, foi aprovado. Se não fosse hoje, teria que dar entrada um novo projeto para aprovar com 48 horas, que seria exatamente na sexta-feira, dia de ano. Mas como o Invaldeci veio aqui, deu as explicações e pelo bom senso e entendimento, os vereadores, a maioria deles, aprovaram o projeto. Filmagens de Júnior Silva, com imagens e reportagens de Gonçalves Filho, para a WebTV Notícia e Cultural FM.